É, isso não cabe a mim, isso, eu acho. Pitel foi eliminada do BBB 24 nesta terça-feira durante sua primeira entrevista fora da casa. A sister participou do bate-papo BBB com Thaís Fersouza e Ed Gama. A assistente social reviu várias polêmicas que participou dentro do reality show, incluindo a que envolve Lucas Buda. A amizade carinhosa dos dois repercutiu nas redes sociais, fazendo com que a esposa do capoeirista, Camila Moura, terminasse o relacionamento com ele. Ao vivo, Edi contou para participantes sobre toda a situação. A esposa do Buda foi na rede social e se disse solteira. Eu imaginei, de verdade. Eu imaginei quando ele não apareceu, mas espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor, ele fala da ex-sogra, sogra, não sei, com muito orgulho. Eu espero que eles conversem e decidam o que é melhor para eles. Porque... É, isso não cabe a mim, isso, eu acho. Só não foi de mim, eu acho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho.